Salve, salve rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? E aqui pra mais um vídeo, família, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês aqui, tropinha, as 10 melhores formações pra contra-ataque rápido, rapaziada. Pra quem não sabe, eu utilizo contra-ataque rápido, tá, tropa? Então, eu já testei diversas formações pra contra-ataque rápido, tá? Eu acho que as melhores que eu achei, na minha opinião, são essas que eu vou mostrar pra vocês agora, beleza, tropinha? E já no contra-ataque rápido, comenta aqui, beleza? Se é o seu estilo de jogo. Se não é, comenta aí também, tá, rapaziada? E ela serve pra outro contra-ataque também, né? Então, tropa, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo de live de X1 com a rapaziada aí, beleza? Um bom 2023 a todos, fechou, tropa? Então, vamos lá. Tropa, a primeira formação aqui, tá? Ela vai estar aqui na América Central e no Norte, rapaziada. Muito simples, tá? Vocês vêm aqui onde tem que mudar o time, tá? Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Só você vem aqui, ó, em Extras, aqui em cima, é Informação de Usuário, Time Ideal e Time Base, tá? Aí você vai vir aqui em América Central e do Norte. Aí você vem aqui, ó, na Liga dos Estados Unidos, né? Liga EUA. Aí você vem aqui e procura esse time aqui, ó, Montreal, Montreal, rapaziada, beleza? Montreal. Aí você vem em Plano de Jogo, aqui no seu técnico, alterar a formação e padrão, tá, tropa? Ó, tropa, essa formação aqui é lá com 5 zagueiros, tá, tropa? E ela é muito boa pra contra-ataque rápido, tropa. Porque aí você pode usar aqui, ó, você pode usar um volante e um meia de ligação, ou usar dois volantes, dois meia atacantes, centroavante, ou seguro atacante, né? Vai do seu gosto também, beleza? E ela é uma ótima formação com contra-ataque rápido, tá, rapaziada? Já testei já e eu aprovo demais pra vocês essa formação aqui com 5 zagueiros, tá, tropa? E é bom porque você pode usar dois, eh, também, dois laterais que seja ofensivo, entendeu? Tipo, ah, vou usar o Cancelo e o... da direita e o Theo Hernandes na esquerda. E é bom que eles já avanço. Aí você bota, eh, laterais, eh, você bota zagueiros aqui, rapaziada, que são destruidor, tá? Então, tenta usar dois destruidor aqui e um criativo no meio. E aí bota dois no lateral, eh, dois no lateral ofensivo, que eu acho que é uma boa pra contra-ataque rápido, beleza? Então bora pra próxima formação aqui, que é a formação de Portugal, rapaziada. Pra quem não sabe aí, a formação de Portugal é uma formação muito boa, tropa, muito boa. Tá? E é bem simples, tá? É só tu pegar e vir aqui na Europa, seleção. Cadê ela aqui? Cadê? Seleção de Portugal. Vem aqui, seleção de Portugal, rapaziada. Aí vem aqui, aquele padrão simples, plano de jogo. Alterar a formação. E tá aí, ó. Essa aqui é a segunda formação pra contra-ataque rápido, tá, rapaziada? Eu acho muito interessante essa formação, tá? É, a batalha fica perguntando também se o guardião é bom na lateral esquerda. É bom, batalha na lateral esquerda, que ele é bom, tá? A galera que tá perguntando. Mas ela é uma formação muito boa, já utilizei muito. Peguei a primeira divisão usando essa formação aqui já, tá, tropa? E ela é muito boa, porque tu pode usar... É... Três volante aqui, caso tu quiser também, né? Dá pra usar três volante aqui. Ou um dois, tá? E um meia de ligação. Você que escolhe. Tá? É ao seu gosto, beleza? É ao seu gosto. Você pode usar meia de ligação aqui também, né? Mas eu acho que eu prefiro usar dois meio atacantes, né? Aí, ela é muito boa contra-ataque rápido também, tá, tropa? Eu acho muito interessante. Tropa, contra-ataque rápido, eu acho bom usar dois destruidor, tá? Então, se você for contra-ataque rápido, usa dois destruidor, mano. Eu acho que é melhor. Eu uso dois, tá? No caso, eu uso aqui. E... Aqui no meu time, eu uso aqui, dessa posição aqui, ó, o Cancelo. E aqui é o Arnold, tá? E esses dois aqui, ó, são meus zagueiros. Que é o Rudiger e o Guardião. Os dois, ambos... Ambos são... Destruidor, tá, rapaz? Então, segunda formação. Formação de Portugal, beleza? Então, vamos lá... É... Pra... Outra formação aqui, tá, tropa? Outra formação aqui. Ela vai estar... Na Itália, tá, rapaziada? Então, você vem aqui... De novo, informação de usuário, time ideal. Beleza? Aí, você vai vir aqui em... Europa... Pra procurar Itália. E vai vir nesse aqui, ó. Torino G, rapaziada. Torino G, rapaziada. Essa aqui, rapaziada, se eu não me engano, acho que é essa aqui mesmo, tá? É... Acho que é a melhor formação que tem no jogo. Para qualquer tipo de... De... Estilo de jogo, tá, rapaziada? Padrão. Não. Essa daqui... Essa aqui é muito boa quanto ataque rápido, tá, rapaziada? E também... Ela é boa... Essa aqui é pra qualquer estilo de jogo que você quiser usar. Eu já usei quanto ataque rápido, tá, rapaziada? E na minha opinião, ela é muito boa, tá? Ela é muito boa. Ainda mais se você usar aqui, ó... Ó... Destruidor... Dois destruidor e um aluno criativo no meio. Dá pra usar dois volantes aqui, tá, tropa? Dois volantes aqui. Ela é muito interessante, tá? Rapaziada, eu testei com meias de ligação, tá? Mas eu vou dizer pra você que eu prefiro tu usar assim, ó... Usar meias de ligação nas pontas, tá? Eu achei melhor quanto ataque rápido tu usar meias de ligação, entendeu? Do que tu usar... É... Ponta... É... MLD, né? Achei bem mais interessante, beleza? Essa formação aqui do Torino, beleza? Lá na Itália, Torino G, é muito boa quanto ataque rápido também, tá? Após, eu tenho dois em CA também. Eu achei muito interessante essa formação, beleza? Eu testei no passo de bola e eu acho que o passo de bola é bom tu usar com dois... É... MLD e MLE. Mas, por um ataque rápido, eu prefiro usar com dois meias de ligação, que eu achei muito interessante, rapaziada. Essa foi a terceira formação, então vamos para a quarta formação aqui, rapaziada. Que fica aqui na América Central, né, tropa? América Central aí. Não, América do Sul. América do Sul. Aí tu vem aqui na... É... Liga da Colômbia. E vamos... É... No... Boiacá, rapaziada. Boiacá aqui, ó. Terceira formação... É... É... Quarta formação para o contra-ataque rápido, tá, tropa? A gente vem aqui de novo, naquele estilo padrão. E, rapaziada, essa aqui é a formação, para mim, também disparado uma das melhores formações do jogo para vários estilos de jogo. Quanto ataque, quanto ataque rápido, é... É... Possa de bola, já testei um pouco também, achei interessante, tá? Mas essa formação é muito boa, com ataque rápido. Eu já peguei primeira divisão usando ela, rapaziada. Ela é muito, mas muito boa, tropa. Sério. Sem condição. Essa formação aqui é muito boa para qualquer estilo de jogo. Tá? Dá para tu usar MLG se tu quiser, é... Não usar meio atacante. Dá para tu usar dois volantes aqui. Dá para usar um seguro atacante, tá? Que eu acho uma opção interessante, tu usar um segundo atacante e um centroavante. Eu acho muito interessante, tropa. Então, essa formação aqui, do Boiacá, é... Lá da Liga da Colômbia, tá? É muito boa, né? Famoso A4222, Samuel. Então, muito boa, tropa. Quem não testou, testa. Testa a formação, testa a cara boa demais, tá? Beleza? Então, é... Quinta formação, rapaziada. Nós vamos vir aqui na Europa. Beleza? Vai vir nessa aqui, ó. É Shinchi Premiership. É a primeira que está aqui, né? Beleza? Aí, vai procurar o time aqui, ó. Kiu Marnoki. Kiu Marnoki, rapaziada. Kiu Marnoki. Que é muito louco. Eu não sei pronunciar muito o nome aqui. Mas aqui é uma outra formação aqui, tá? Aqui está a formação para o ataque rápido, tropa. Formação, aí, vamos lá em padrão. Que é essa formação aqui, minha tropa, ó. Eu achei ela muito interessante, tá, tropa? Muito interessante. É... Tu pode usar aqui, ó. É... Aqui tu vai usar dois... É... Um MLD e MLE, né, rapaziada? E dá para tu usar aqui, é... Um mais um meio atacante. Ou um segundo atacante. Ou um centroavante, tá? Que é muito interessante, família. Muito interessante mesmo, tá? Essa formação. Dá para tu usar dois volantes aqui também, né? Dá para tu usar dois volantes aqui. Muito boa essa formação aqui, rapaziada. Muito boa. Então, vamos lá aqui rápido. Já testei ela, já. Muito interessante. Testa aí para vocês verem o que que se dá essa formação, tá, rapaziada? Mas eu achei muito boa mesmo. Dá para tu usar um volante só e um meio de ligação, beleza? Ou tu pode usar dois volantes. E... É isso, tropinha. Essa aqui é a formação, tá? Beleza? E... Ela está na Europa. É... Na Premiership. E aqui o Moraque, lá. Aqui o Moraque. Beleza, tropinha? Então, vamos para a sexta formação, beleza, rapaziada? A sexta formação, tropa. É... A formação aqui que você vai achar... Na... Você vem aqui em Formações. Time Ideal. E você vai procurar ela aqui na... Vem aqui na... Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui, ó. Na África. Seleções. E procura Zâmbia, rapaziada. Zâmbia. Eu sei que vocês já viram. Ela é muito parecida com a formação da Seleção Brasileira, tá, rapaziada? Mas ela é um pouco uma fechada. Então, você vem aqui. Procura. Bota padrão. E está ela aqui, ó. Que é a 442, beleza, rapaziada? Essa formação aqui eu testei. Mano, ontem mesmo, rapaziada. Muito top essa formação, mano. Muito top mesmo. Muito top. Ela é boa demais, mano. Muito boa, velho. Para 2 ML... 2 MLD, MLD e MLD. É aqui um segundo atacante e um centroavante. Ela é muito... Boa, rapaziada. A formação do Brasil é um pouco mais afastada dos jogadores. Elas aqui são um pouco mais juntos. Então, é muito interessante, tá, tropa? Muito interessante. Se você quiser usar aqui também, ó. Meias de ligações, também é muito interessante. Tipo, contra ataque rápido, tá? Tanto MLD e MLD contra meias de ligações. Dá para tu usar nessa formação. Eu acho interessante. Então, testa ela aí, tá, rapaziada? 4222 da Zâmbia. Beleza? Agora, vamos lá para... Para uma sétima formação. A sétima formação, rapaziada, é aquela formação padrão, mano. Padrão mesmo do jogo, tá? Que eu acho interessante você usar aqui essa formação aqui, ó. É alterar. Beleza? Aí você vem aqui em... Essa aqui, ó. Acho que é 5212. Essa aqui, rapaziada, é a formação que eu acho que é muito boa contra ataque rápido também, tá, rapaziada? Beleza? Ela é muito boa, tá? Então, é bom você testar ela. Porque ela é muito boa em que sentido? Tanto você sair jogando, quanto você está jogando uma formação mais ofensiva. É... Faz gol. Utiliza ela no segundo tempo. Porque vai ser boa para você defender e atacar, beleza, rapaziada? Conta ataque rápido, né? Então, ela é a 512. Beleza? Então, essa formação aqui é muito boa para atacar rápido também, tá, rapaziada? Eu acho que foi... Acho que foi... É... Oito formações, né? Oito formações até agora. Tá? Então, vamos para mais uma formação aqui, tropinha. Que é aquela que eu uso desde quando ela estava no Irã, tá, rapaziada? Você vem aqui em formação de usuário, time ideal. É... Procura aqui, ó. É... Ásia e Oceania. Aí você procura aqui, ó. AFC Champions League. E vem aqui em... Cadê ele aqui? Cadê ele? Cepan. Cepan SC, rapaziada. Essa aqui é o time que eu usei... Utilizei muito, muita formação demais, tá? Para vocês não ter noção. E ela é muito boa para pegar a primeira divisão. É... Quando ataque rápido, depois você vai... Ah, mas não abre muito... Ah, mas se tu pegar o... O tempo certinho de usar ela, de usar os jogadores, as coisas certas... Ela dá boa demais, rapaziada. Eu utilizei por mais de... Sei lá... É... Três meses, mano. Essa formação aqui. E ela é muito boa, rapaziada. Beleza? Essa formação aqui, que é de Cepan. E você pode usar aqui, ó. Se você não quiser usar pontas, dá para usar a segunda atacante, tá, tropa? Segunda atacante, dá para usar aqui também, tá? E ela é muito interessante. Dá para usar a meia de ligação aqui no lugar do meu atacante, tá? Então, ela é uma formação muito, mas muito boa, rapaziada. Boa demais, tá, tropa? E eu recomendo demais. Que é a 4... É 4, 1, 2, 3, tá, rapaziada? Ela é muito boa. Recomendo demais. Cepan SC lá na Ásia e Oceania. Beleza, tropa? Família, é... Nona formação. Tá? Nona formação aqui. Beleza? É a formação de... Que está lá na Liga da Itália. Você vê aqui, time ideal. É... Vem aqui na Europa. Aí você vai vendo essa liga aqui embaixo, ó. Que é a série BKT, tá? Embaixo da Itália. E você vai procurar esse time aqui, ó, rapaziada. Esse time aqui, ó. Cadê ele? Modena. Modena, rapaziada. Já utilizei muito essa formação aqui também, tá, tropa? Achei ela muito interessante. Que ela é tipo aquela com 2SA, mas não tem a com 2SA. Você sabe que você não tem quando ela me tirou. Então, essa aqui é a formação, tá, rapaziada? Ela é um pouquinho mais fechada que a padrão, tá? No caso, ela é uma 4-3-1-2, tá, rapaziada? Se vocês verem, é... A outra... Eu vou mostrar a padrão pra vocês e a diferença pra padrão pra essa daqui, tá, tropa? Então, essa aqui é a formação. Ela é muito boa pra quando é ataque rápido. É mesmo? É mesmo. Não tô zoando, não. Então, testa ela aí pra vocês verem que ela é muito boa, tá, tropa? E aqui, ó. Ó, vou mostrar a padrão pra vocês, ó. É a formação e aqui, ó. 4-3-1-2 padrão, ó. Pera aí. Deixa eu botar aqui, ó. Tá na formação. 4-3-1-2. Ó, 4-3-1-2, ó. Tá vendo, rapaziada? Essa aqui é a padrão do jogo. E essa aqui é a... É a padrão do time, né, rapaziada? Ela é muito interessante, tá, tropa? E a última... Eu acho que é a última formação. Uma mais importante, né? Uma mais importante. É a formação aqui que você vai achar ela no... No Brasil mesmo. O próprio Brasil. Você vai vir aqui a América do Sul. Vai vir aqui na série B. Vai procurar... Ponte Preta, rapaziada. Ponte Preta aqui, beleza? Você vai vir aqui. Vamos lá pra última formação aqui. Que é muito interessante também ela. Muito interessante. Alterar a formação. Formação padrão, tá, rapaziada? Que é essa aqui, rapaziada, ó. Que você vai utilizar aqui... É... Você pode usar aqui, ó. Meias de ligação ou... Ou... MLD, MLE, tá? Ela é tipo aquela formação ali de Sepan. Mas ela é diferente pela parte de TMLD e dois meias de ligação, rapaziada. Ela é muito interessante, tá, tropa? Muito interessante. Tá? Utilizar ela. Beleza? Eu aconselho a vocês a usar um segundo atacante aqui. Eu acho bem interessante, tá? Um segundo atacante. Do que um centroavante. Beleza? Então, essas aí são as formações, rapaziada. Essa aqui é a 4-1-4-1, beleza? E essas formações são todas que eu testei, tá, rapaziada? Jogo no contra-ataque rápido aqui, como vocês podem ver, tá? Eu tenho um técnico que ele joga no contra-ataque rápido. Vocês podem ver ele aqui, ó. Que é o... Aquele do livro. Beleza, rapaziada? E, tropinha, não sai daí, rapaziada. Que eu vou trazer uma formação extra aí pra vocês, rapaziada. Mas já deixa o like aí, beleza? Se inscreve no canal. Ative o sininho, não vou perder nenhuma live e nenhum vídeo, tá, tropinha? E vamos pra aquela formação extra aí pra vocês. Partiu. Bora lá, tropinha. E, pera aí, rapaziada. Deixa eu mostrar a última formação pra vocês aqui, tropa. Que eu lembrei que a rapaziada falou que é boa, tá? Que é a formação de... Boca Juniors. Boca Juniors, rapaziada. Vamos ver como é que é a formação. Vamos ver junto com vocês aqui, ó. Boca Juniors. E vamos fazer mais um teste aqui, ó. Pera aí. Formações. Vai o bônus, né? Ó. Essa aqui, rapaziada, é uma formação também muito boa, que é de Boca Juniors. Tá? Pode-ataque rápido. Essa formação é padrão. O Ítalo joga com ela, tá ligado, rapaziada? Então, é uma formação muito top mesmo, irmão. Muito top. Porque eles têm aqui, ó. Um meio alinhado, tá, tropa? Então, dá pra você usar aqui, ó. Dois volantes e um meio de ligação. Ou tu pode usar três volantes aqui. Um meio atacante. E ela também é uma formação muito boa, rapaziada, beleza? Então, tá aí mais uma formação extra pra vocês. Fechou minha tropa. Então, tropa, não esquece. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma live, nem o vídeo, rapaziada. Comenta se você usa alguma formação dessas aí que eu mostrei pra vocês, beleza? Um ataque rápido. Eu utilizo. É o meu padrão de jogo há muito tempo. Então, tamo junto, família. Até a próxima. Valeu e... Fui!